Olá, tudo bem? No mundo cada vez mais acelerado, é cada vez mais comum as pessoas desenvolverem doenças relacionadas à mente, como depressão, síndrome do pânico. O assunto da saúde de hoje trata exatamente desse tema. Quem conversa com a gente é o médico-psiquiatra, o doutor Ricardo Esbalqueiro. Muito obrigada pela oportunidade, doutor Ricardo. Obrigado pelo convite. Doutor Ricardo, a ansiedade e o medo fazem parte da história do ser humano, né? Mas por que hoje elas tratam, elas trazem tanto problema pra gente? De fato, a ansiedade e o medo fizeram parte da nossa história até pra nos preservar, para a nossa sobrevivência, pra gente chegar onde a gente está hoje. Foi fundamental na história do homem nas cavernas, pra que a gente pudesse fugir dos nossos predadores. Então, ele tem um aspecto da nossa sobrevivência, da nossa adaptação no mundo. Contudo, com a velocidade contemporânea e com a velocidade do trabalho, com o pouco tempo que a gente tem para a nossa família, para o nosso lazer, com o tempo que a gente tem para a nossa autocompreensão, acaba que nós vivemos cada vez mais com expectativas, também com ideais que são propagados pela sociedade. Então, cada vez mais com desejos mais altos e mais inatingíveis, gerando maior sofrimento, maior ansiedade, passando a se tornar patológicos. A ansiedade, ela tem um aspecto de preservação nossa. Ela é necessária, né? Ela é necessária, ela é fisiológica, faz parte do nosso funcionamento. É impossível imaginar que a gente possa sobreviver sem ficar ansioso. A gente fica ansioso no momento que vai casar, a gente fica ansioso para conseguir um novo emprego, ficamos ansiosos quando aquele emprego não está dando certo, quando aquela relação não está dando certo. Para que a gente possa modificar o nosso comportamento e correr atrás de algo melhor. Então, a nossa adaptação ao longo da vida, o aprendizado ao longo da vida, depende da ansiedade. E fico ansioso por ter uma boa nota, para satisfazer meu pai e minha mãe e, consequentemente, ter sucesso na minha vida, ter uma carreira. Isso te impulsiona, né? Impulsiona. A sair da sua zona de conforto. Ter medo e ter ansiedade é fundamental para que eu possa me preservar. Mas, atualmente, com o exagero que tem de todas essas expectativas, a gente começa a paralisar na nossa vida, paralisar nas nossas expectativas, paralisar o nosso trabalho, paralisar ou auto-sabotar nos nossos relacionamentos e ele começa a ter aí uma característica patológica, que eu não mais funciona. Por exemplo, doutor, dá um exemplo. Quando que a pessoa, a ansiedade na pessoa começa a fazer mal e realmente ela tem que buscar ajuda? Então, vamos pensar em uma pessoa que tem, idealmente, né? Ela criou uma expectativa de que ela só será uma pessoa amada, querida e reconhecida pela sociedade se ela tiver muito dinheiro ou um alto status dentro de uma corporação. Aí ela começa a trabalhar em excesso, faz muitas horas extras ou fica, bate o ponto e fica na empresa ainda para continuar trabalhando. Aí se priva do contato com a esposa, se priva do contato com os filhos, não faz mais seu esporte, uma pessoa que gostava, digamos assim, de esporte. Não tem mais seu tempo de lazer, sua leitura, seus jogos, sua brincadeira. Não se alimenta mais direito. E a alimentação também é um dos fatores fundamentais para a gente ter uma boa saúde mental. E vive apenas em função disso. Reduz o sono também. E começa a criar cada vez mais preocupações relacionadas ao trabalho. Vai ter mais conflito dentro do trabalho, porque a expectativa dela é muito elevada e os outros não estão à altura daquilo que ela espera. Tem problemas sociais, tem problemas trabalhistas, tem problemas de inúmeras ordens, inúmeras áreas. E aí começa a se sabotar. Não sabe mais o que fazer. Não sabe mais onde investir. Não sabe mais ter equilíbrio. Essa alimentação ruim vai fazendo com que eu não tenha mais substrato para poder fazer uma boa neurotransmissão. A falta de lazer vai fazendo com que eu não consiga mais desenvolver prazer. E não ter prazer é um dos fatores que me levam à depressão. Então, eu começo a ficar cada vez mais estressado, fazendo aumento da produção de cortisol. E o aumento da produção de cortisol, que é o hormônio do estresse, começa a piorar a minha aparência, piora meu cabelo, piora minha pele. Começa a afetar a memória, porque o cortisol elevado também começa a danificar áreas cerebrais relacionadas à memória. E eu começo, então, progressivamente a adoecer. Quais são as doenças relacionadas à ansiedade, doutor, mais comuns? Então, dentro do grande campo, grande espectro, classificatório das ansiedades, a gente teria transtorno de ansiedade generalizada, síndrome do pânico, transtorno de estresse pós-trauma, fobias específicas, fobia social. O TOC, até pouco tempo atrás, fazia parte também desse mesmo espectro, que é o transtorno obsessivo compulsivo. E outros derivados desse grande campo, como o burnout, por exemplo, ou algumas síndromes infantis, como o transtorno de separação. Por exemplo, doutor, quando a pessoa tem um problema no estômago, ela tem uma gastrite, ela vai lá, faz um exame de endoscopia, e o exame mostra que ela tem a gastrite. No caso das doenças mentais, não é bem assim, né? Do que depende esse diagnóstico médico? Para a maioria das doenças psiquiátricas, ou as doenças de saúde mental, a GT não tem exame complementar. Os exames complementares, eles também são solicitados, principalmente para fazer um diagnóstico diferencial de outras doenças clínicas, que podem ter confundidores de sintomas com a depressão. Então, uma anemia, ou um hipotireoidismo, por exemplo, eles podem ter sintomas de falta de vontade, de falta de apetite, de falta de energia, de falta de prazer, e que confundem. Mas a depressão em si, os transtornos de ansiedade, esquizofrenia e outros, não tem exame laboratorial nem exame de imagem para a gente solicitar que comprove o diagnóstico. Então, o padrão ouro para o diagnóstico é a avaliação clínica do médico. O senhor falou em depressão, né? Há algum tempo atrás, as pessoas tinham uma resistência, acredito que até hoje tenham, de admitir que têm depressão, porque parece que é uma fraqueza. E não precisa ser assim, né, doutor? Não, não. Todos nós estamos suscetíveis a deprimir em algum momento da nossa vida. O transtorno de ansiedade também é muito prevalente hoje. Eu posso dizer que no meu consultório, o que eu mais recebo é o transtorno de ansiedade generalizado, pelo ritmo que a pessoa se autoimpõe. Então, já que é algo natural e as dados de prevalência estatística mostram que são muito comuns, chegando próximo dos 10%, né, para os transtornos depressivos. Passando disso, se a gente for falar do global, dos transtornos de ansiedade, que são as doenças da saúde mental mais prevalentes. Então, entendendo que é algo muito comum, né, eu não posso ter medo de procurar ajuda. Porque se eu não tratar em tempo, há uma tendência que se progrida. Porque eu não consigo compreender exatamente o que está acontecendo comigo. O auxílio profissional pode ajudar a eu poder ter esse discernimento, essa compreensão de que processo que eu estou entrando. O que eu estou fazendo comigo? Tem pessoas que procuram o psicólogo, procuram o médico, às vezes procuram até outras áreas, né, e eu acho que não importa, né, se vai procurar um ou vai procurar outro, desde que procure se cuidar. As pessoas têm que ter um interesse em se salvar, têm que ter um interesse de ter uma autocompreensão, né, ter insight, ter um feeling consigo mesmo, né, ter intimidade consigo mesmo, para poder evitar aqueles comportamentos, o hábito de vida, que vai me levar a uma doença. O senhor acredita, por exemplo, hoje a gente vive num mundo cada vez mais digitalizado, com muita informação, né, carregado de informação, mas as pessoas têm muito acesso à informação, mas pouco acesso ou interesse ao autoconhecimento. O senhor acredita que isso pode ser a raiz de tantos casos pipocando? Então, ter acesso à informação não quer dizer que você se compreenda. A gente lê tudo, né, pela internet hoje. A informação hoje é livre, né, eu consigo qualquer coisa, desde o conhecimento leigo até o conhecimento científico, ele está à disposição, está ao alcance dos meus dedos, digamos assim. Mas ler a respeito da doença exatamente externa, não quer dizer que eu esteja compreendendo a mim mesmo. Eu estou tendo acesso a um conteúdo intelectualizado. Sim. Aí existem algumas defesas da mente, né, como racionalização e intelectualização, que podem fazer com que eu leia aquilo que é externo, mas não consiga fazer uma associação exatamente daquilo que é externo com algum conteúdo interno. Ou eu acabo atribuindo aquilo que é uma leitura externa a sintomas que são mesmos, mas que na verdade não tem nada a ver. Que é o caso, por exemplo, dos hipocondríacos. Sim, né? O hipocondríaco lê, não compreende o processo que acontece internamente, acaba atribuindo aquele externo para si mesmo e somatiza. Daí acredita que tem tudo aquilo. Exatamente. Então, não necessariamente ler o externo, ter conhecimento daquilo que acontece fora, faz com que eu tenha uma auto-percepção. Daí a importância, por exemplo, dos tratamentos terem como base também uma psicoterapia, doutor? O que o senhor acha? Eu considero fundamental. Mesmo para quem não está adoecido por depressão, por ansiedade, fazer psicoterapia é a melhor maneira de você ter uma percepção de si mesmo. Você compreender o que você faz, como que você funciona, quais são os conflitos internos que você vive. A maior parte daquilo que nós vivemos, as demandas que a gente tem no nosso dia a dia, nós não compreendemos. A gente não sabe por que a gente se mobiliza no dia a dia. Porque a maior parte disso, principalmente a gente falando aqui em conceitos psicanalíticos, eles ficaram no nosso passado. A gente não sabe exatamente qual foi a nossa relação com pai e mãe, quais foram as angústias e a gente viveu naquela primeira fase da infância. E essas coisas são importantes? A gente tem que... é saudável recuperar isso, doutor? É disso que eu estou falando, que é as angústias que ficaram recalcadas da minha relação. É porque muita gente fala assim, não, está no passado. Isso eu não vou lembrar. Dessa primeira infância eu não vou lembrar. Eles se transformaram apenas numa angústia, num recalque, ficou recalcado, para que eu me mobilize para o restante da minha vida. Isso eu não vou ter mais acesso. Mas para o restante daquilo que é, a partir do momento que eu tenho memória, principalmente, eu posso tentar extrair do meu inconsciente do meu pré-consciente, para tornar consciente e para poder ter um pouco mais de controle sobre aquilo que eu faço, maior compreensão sobre aquilo que eu faço. Percebendo, por exemplo, que eu não preciso ficar agradando os outros o tempo todo. Eu tenho que saber o que eu quero, o que eu preciso antes de mais nada. O que não quer dizer também que você vai ficar atropelando todos o tempo todo. Tem que ter a empatia. Tem que saber o que é empatia. Mas eu não posso ser refém do outro. Eu tenho que entender que eu tenho os meus desejos e eu vou ter que cuidar de mim mesmo. E as pessoas têm muito isso, doutor? Assim, o senhor, no seu consultório, o senhor nota que as pessoas têm esse problema de querer sempre impressionar o outro, a aprovação do outro, o outro acaba pesando nas costas das pessoas e elas acabam sem querer, lógico, sempre sem querer, desenvolvendo essas síndromes da ansiedade, depressão. Pode ser por aí a raiz desse problema? Das neuroses, é a raiz do problema. Então, para os transtornos de ansiedade, para os transtornos de humor, exceto o transtorno bipolar, que tem uma base biológica e genética mais importante do que a própria formação da mente, para a maior parte das neuroses, você se sabotar e colocar o desejo do outro na frente do seu próprio desejo é a grande raiz do problema. O que não quer dizer que eu esteja apenas me sabotando e colocando o desejo do meu chefe ou desejo da minha esposa. Mas, antes de mais nada, ele está relacionado a como eu lido com o meu afeto, desde a formação da minha mente e com a relação que eu tive com os meus pais. Então, eu tenho um desejo de sucesso, eu tenho um desejo de me comportar de uma determinada maneira para poder inconscientemente fazer aquilo que é aceitável para aqueles que me criaram. Então, eu fico refém do desejo da minha mãe. A gente busca muito a aceitação do outro. Isso, isso. Então, eu passo a lidar com esse afeto que eu tive a partir dos meus pais com todas as outras relações. Então, eu tenho que chegar sempre dentro do horário, eu tenho que ter performance, eu tenho que entregar um bom trabalho. Eu me sinto muito afetado com a cobrança de um chefe, eu me sinto muito afetado com a cobrança dos irmãos, cobrança de um esposo, de uma esposa. E eu faço de tudo para agradar ao outro. E para, às vezes, fazendo isso, eu acabo me anulando. Eu deixo de prestar atenção naquilo que também é importante para mim, apenas para agradar o outro. O problema disso é que aquilo que é a nossa fantasia do que o outro quer, nunca será satisfeita. Porque nós não estamos na cabeça do outro. Eu não sei exatamente o que eu vou fazer para, de fato, deixar o outro sempre em paz. Isso sempre vai ficar na minha fantasia. Então, eu sempre vou errar o alvo. Eu nunca saberei me comportar de uma maneira que venha a tornar o outro plenamente satisfeito. E não há problema nisso, né? Talvez as pessoas precisam se convencer que não há problema nesse ruído de comunicação que todo mundo tem. E o tratamento, doutor, as pessoas conseguem ser curadas ou apenas são doenças que você vai ter um controle para o resto da vida? A gente pode pensar em cura no sentido de não ter sintomas. Então, para esses transtornos que a gente está citando principalmente aqui, há cura. Eu posso fazer uma boa terapia medicamentosa e uma boa psicoterapia para que eu aprenda a modificar a mim mesmo e as minhas expectativas e as minhas relações e ter equilíbrio no meu trabalho, no meu lazer, para que eu não tenha mais sofrimento. E a partir do momento que eu não tiver mais sofrimento, eu não estiver mais me auto-sabotando, eu não tiver mais nenhuma paralisia, eu estou curado de sintomas, não tenho mais angústia, eu durmo bem, tenho um bom apetite, tenho um bom prazer com o meu lazer. Então, eu volto a ficar bem comigo mesmo. Tá bom, então. Muito obrigada pela entrevista. Até uma próxima oportunidade, doutor Ricardo. De nada. Obrigada. Obrigada a você pela companhia. Até uma próxima.